A dica agora é da Smart Veículos, presta atenção. Você sabia que aqui você pode trazer toda a sua família para comprar seu carro? Claro, e pode trazer as crianças também, é ou não é Fernanda? Isso mesmo. Você aqui conta com espaço exclusivo, olha só, você está vendo aí, o espaço exclusivo Kids. Enquanto você compra, negocia o seu carro, o seu filho fica ao seu lado, brincando e se divertindo. E você também aproveita ofertas como esta. Space Fox 2012 1.6 Flex com direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica. Porque esse carro está com preço abaixo da tabela VIP, apenas R$ 33.900,00 ou pequena entrada e parcelas de R$ 689,00. Você vai gostar também dessa belíssima EcoSport 2008 1.6 Flex, esse carro é completo, entrada e parcelas de R$ 657,00. Agora tem também uma raridade para você, na sua tela, Cadete 95 com direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica. Olha só, apenas R$ 8.900,00. Aqui na 7 de setembro, que número Fernanda? 306. Telefone para você ligar é o 3035-4751 e você pode acessar o site agora, smartveículos.com.br. Seja inteligente. Seja smart. É isso aí.